Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Mares e Júnior apresentando um vídeo de venda aqui no canal Classic Car Brasil. Vocês viram aí, rural! Quem tá atrás de uma rural original aí, pessoal, pensa numa rural legal e é luxo. Quem não conhece a luxo, vocês já vêem o vídeo aí, pra ver umas diferenças aí, as que eu sei, né? Deve ter alguma coisa a mais, às vezes, que a gente não sabe, né? Mas vamos tentar mostrar pra vocês a diferença de uma luxo pra uma original, tá bom? Então, deixa o like, comenta dizendo que você está achando nossos vídeos e, principalmente, se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Bora dar uma olhadinha rural, que está à venda aqui na loja Rural Luxo 1971. Olha aí, galera! Que coisinha mais charmosa, hein? Se liga nisso! Ruralzinha café com leite, branco e café com leite, luxo! Galera, duas coisas que vocês vão ver aí. Ah, mas ela não tá tudo original. Não! Tá com essas rodas de F1000 e com os retrovisores de maior, né? Pra ter mais visibilidade. De restante, ela tá bem original e eu vou mostrar pra vocês aí, pra vocês verem a diferença de uma luxo pra uma pé de boi, que eles falavam, na canela seca, né? Que era a básica, né? Pessoal, é o seguinte. Primeiramente, ela é duas cores, né? Café com leite e branco, tá? Essa Rural era aqui da região, era do colecionador de Arapongas. Conheci ela há muitos anos. Ele passou em uma negociação pra um amigo nosso e agora está disponível aqui, a venda na Classic Car Brasil. Primeira coisa que vocês estão vendo já na frente, o que que é diferente da Rural convencional a normal? A grade, pessoal. A grade, olha como é que ela é. Ela é de alumínio, pessoal. E ela é, ela tem esse, essas gritinhas pra frente. A grade original, a Naira vai colocar aqui pra vocês do lado, uma foto de perto da grade original. Ela é quadriculadinha, retinha. Ela não é assim, tá? Tem esse emblema rural, né? Que a partir de alguns anos saiu esse emblema, né? Isso é a primeira coisa que você identifica que ela é uma Rural Luxo, tá? Pra quem não sabe, a Rural Luxo, pessoal, ela foi feita pra passeio, tá? O que que é o passeio? Na época tinha muita estrada de chão. Então a Rural e a picape foi feita pro trabalho. E aí eles viram que precisavam fazer um carro pra passeio. Então eles pegaram a Rural e transformaram ela em um carro pra passeio e venderam ela. Tanto que todas as Rural Luxo, elas não são 4x4. Elas são 4x2, todas. Então, obrigatoriamente, uma Rural Luxo tem que ser 4x2. Ela não tem tração, tá? Então ela não é traçada. E elas vinham com as rodas de ferro com calotinha. A roda de ferro é aquela que tá ali no estepe, só que ela vinha com aquela calotinha no meio cromada. Essa tá com roda de F1000, tá, pessoal? Nada que seja difícil de arrumar. As rodas e as calotas tem pra comprar aí. Os pneus são os mesmos, a área 16. Então é só trocar as rodas e as calotas. Aqui, pessoal, ó que legal. Uma diferença também da Rural. O friso lateral, nesse ano aqui, que é 71, ele era igual do Itamaraty, pessoal. Temos um Itamaraty na loja e temos uma Rural na loja. Então vou mostrar pra vocês o friso, ó. Ele é quadrado, pessoal. Totalmente diferente do original. E a maçaneta também parecida, igual do Itamaraty, ó. Quadrada. Muita gente já deve ter visto e achado que é adaptação gambiarra. E não é, pessoal. Ó, aqui temos o Itamaraty, só que ele não tá com o friso do ano dele. Não é o mesmo ano da Rural, né? Esse Itamaraty é 67. Então o friso dele já é parecido com aquele friso da Rural normal. Mas a maçaneta também é parecida com a da Rural antiga, ó. Da Rural que não é luxo, perdão. Ali, como é 71, eles basearam no friso do Itamaraty 71. E aqui, pessoal, ó. Temos uma Rural, pra você ver. Ó, com o friso original. Que é assim, originalmente. A maçaneta é igual daquela, praticamente, do Itamaraty lá, bem parecida. Tá? E a grade, ó. Então, a Rural ali, pessoal, ela tem o friso que é parecido com o do Itamaraty. Não é o mesmo friso, porque tem o comprimento, as medidas, né? Pra Rural e pra cada carro. Mas é um diferencial. Maçaneta e friso. E aí, aqui, ó, por dentro, ela tinha um volante. Não é volante de corcel, pessoal. O aro é, tá escrito corcel, porém, o volante da Rural Luxo era esse volante aqui nesse ano. O mesmo volante do corcel 71. Só que aqui era outro emblema, não era um emblema de corcel. No caso aqui, o cara deve ter perdido o aro, quebrou o aro original da Rural. E ele colocou um aro de corcel. A gente até tá procurando pra ver se acha o miolinho aqui, original da Rural, tá? Alguns acabamentos aqui, ó, no painel cromado. Não sei se isso era um diferencial da Luxo, é uma dúvida que eu tenho, tá? Ela era toda, o teto todo aí, foi todo feito essa aqui. Essa aqui não tá original mais o teto, né? Já, eu acho que já foi. Ah, não, é original, pessoal. É o cratera lunar, só que ele é pintadinho, ó. Provavelmente isso aqui também devia ser um opcional da Luxo, ó. Olha, o cratera lunar, que é o branco parecido com o furadinho. Pintadinho. Lembra do Fusca, mas não é o do Fusca, porque o do Fusca é liso. Esse não, ó, ó, tá vendo? Ele é furadinho, tipo o cratera lunar, que é o mesmo do Galaxy. Aqui atrás temos um emblema Ford, que ela já é 71, né? Um step de época. Qualidade da suave dela, pessoal. Essa Rural é muito boa, hein, pessoal? Olha o step de época, um Pirelli, faixa branca, todo com as marcas do tempo. As madeirinhas aí, ó, tá? Os bancos já foram feitos no padrão original, teto, ó, em estado ótimo. Vou fechar aqui agora. Ó, tampa traseira também em ótimo estado, pessoal. As marquinhas do tempo, coisa pouca. Vou bater mais firme aqui, peraí. Aí. Rural, né, cara? Rural. Plaquetinha original, com rebites originais na porta, identificando que ela é, que ela é, é ano 1971. É, o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Marca 38 mil quilômetros painel, provavelmente deve ser 138 mil, né? Vou mostrar o cofre. Que é o motor original, Willis, né? Esse, particularmente original mesmo, com pintura ainda original de fábrica, tá? BF161, né? Famoso motor da Willis. As buzinas originais. Veículo bem original, platinado ainda, pessoal. Ó, bem, bem original mesmo, tá? Tem até o selinho ali, ó. Tá meio apagado, mas tem. Pintura do motor ainda é original de fábrica. Pensa numa camaneta com funcionamento muito bom, pessoal. Ó, o capô, quem conhece, com o borrachamento original, ó. Tá descascando que pintaram. Mas ele tem esse emborrachamento. Tá aí. Radiador original. Funcionar aqui pra vocês verem. Funcionamento dela. Ó, os bancos, pessoal. Os bancos foram feitos, tá? Mas no desenho original, né? Da Rural, da Luxo. Forra de porta também. Cambo em cima, quatro marchas, pessoal. Mais a ré. Não tem reduzida, conforme eu já disse. Era uma luxo original. Olha isso, galera. Patinado. Bateu, pegou. Um espetáculo. Que carro, pessoal. Excepcional. Você nem escuta o motor falar. Vou desligar ali, mas vou mostrar pra vocês o barulhinho. Olha isso. Olha isso, pessoal. E motor, que sino. Fechar aqui. E... Funcionamento dela, pessoal. E aí, vou desligar. E vou falar pra vocês o principal. Diferente da Luxo. Pra rural, que não é luxo. É standard, né? Como ela era um veículo pra passeio. O pessoal queria uma rural pra passear. Meu, vai ser mais caro. Nossa, vou lá na Ford e vou comprar uma rural luxo. Ah, só porque ela tem uns frizz, um volante com ar cromado, uns frizzinho agrado. Diferente? Não, peraí. Tinha uma coisa muito importante que você ia notar uma diferença dirigindo uma rural luxo. A suspensão, pessoal. Suspensão com molas em espiral, pessoal. Olha aí. Isso aqui é original, original. Ela não era fecha de mola na frente, só atrás. Na frente era suspensão em mola original. Na frente, pra quem não sabe, a rural é assim, ó. Ela é fecha de mola igual aqui atrás. E... Vou engatar aqui que eu não pusei no freio. Puxei o freio, né? Aí. E essa aqui, pessoal, particularmente a luxo, ela tinha mola em espiral. Então, isso aqui era um carro. Ela tinha o conforto de um carro. É outra rural pra andar. Completamente diferente das outras rurais que tinha pra vender na concessionária, que não era um luxo. Então, pessoal. É um pouco que eu passo pra vocês do conhecimento que a gente tem, né? Algumas diferenças que eu vi. Se eu não me engano, o retrovisor também tinha uma diferencinha por lá de dentro. Era maiorzinho, cromadinho. O da rural normal era preto, tá? Menorzinho. Não sei se isso é a diferença ou não. É umas coisas que a gente notou, né? Diferente. Tem que pegar as pesquisas, as revistas de épocas e dar uma olhadinha. Então, é isso, pessoal. Você que gostou, essa rural está à venda. Rural luxo. 1971. Duas cores. Tem detalhe? Maré... Tem. Mecanicamente muito boa. Excelente. Vai rodando pra qualquer lugar. Pneusada boa, tudo. O que ela tem de detalhe é um lugarzinho ou outro ali, que tipo, no teto tem um queimadinho, no lateral tem uma bolinha, um negocinho. Retoques deixam ela a zera. Só que é o seguinte. Preço de rural aí... Preço de rural pra fazer. Tem pessoal pedindo esse preço aí em rural meia boca. Que não é luxo. Essa aqui é uma exclusividade luxo que você não vai achar em qualquer lugar anunciado. E pode ser sua por quanto? 69 mil reais é a pedida dessa joia aqui. Se você tem interesse, chama, faz oferta, parcelado, avista, rolo. Tô aí pra negociar com você e te vender essa joia aqui maravilhosa, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.